Ao todo, 3.250 armadilhas estão espalhadas em três bairros da capital Jardim Novo Mundo, Parque Tremendão e Setor Leste Vila Nova São locais com um alto número de casos de dengue Mas que segundo o balanço parcial do centro de zoonoses Já apresentaram queda de 26% nas notificações Em relação ao mesmo período do ano passado A gente só não pode garantir que essa redução se deu por causa das armadilhas Devido às outras intervenções que nós fazemos também Mas as armadilhas são eficientes Nós temos um resultado bastante positivo com relação a outros projetos Que nós tivemos com as disseminadoras da Fiocruz E realmente houve uma supressão muito importante da população de mosquitos A Zazitioque veio para contribuir Não é a bala de prata, não é ela que vai resolver o problema O problema a gente tem que trabalhar dentro de nossas residências Então a população tem que estar atenta É muito importante a participação ativa da população nesse processo A troca do refil da armadilha é feita a cada 45 dias A primeira foi agora em março Para a gente entender como funciona Aqui dentro desse baldinho que é a armadilha São colocadas algumas substâncias Como o ferormônio que vai atrair o mosquito fêmea E também fungos inseticidas Assim que esse mosquito entrar e pousar aqui dentro Ele vai ser contaminado e vai dispersar esse inseticida Para outros criadouros As armadilhas podem ser remanejadas conforme a necessidade Mas por enquanto vão continuar nos mesmos pontos O grande lance nessa questão das armadilhas É que elas permaneçam pelo menos por um nível de sazonalidade Após isso a gente faz um novo estudo Que é onde a gente descobre os ambientes quentes Que a gente chama de hotspots Que são os locais quentes Se aquele local onde elas estão esfriou A gente pode remanejar para aquele ambiente que está quente O que significa que é o ambiente crítico Ambiente crítico, exatamente É os locais onde está precisando dessas armadilhas Então a gente faz esse remanejamento Só que por enquanto a gente não vai fazer Que a gente ainda precisa esperar o processo sazonal Goiânia vive uma situação de alto risco em relação a dengue Só este ano já são mais de 7 mil casos notificados E 4 mil confirmados Três mortes pela doença são investigadas Em 2022, 53 pessoas morreram com dengue na capital Tchau